Música A gente está um dia gostoso, céu azulzinho Estamos no campus da Universidade de Laval Música Por aqui que a gente faz as nossas aulas de francês Agora vamos aguardar para atravessar Música Bom, estamos na caminha Aqui do prédio onde a gente faz o curso Aqui na Universidade de Laval Vou mostrar para vocês É esse prédio aqui do outro lado da rua Vamos por aqui Para vocês entenderem Aqui é como se fosse a USP Com vários prédios, vários campos Cada campus com seu curso Esse daqui É o curso de Aqui deve ser o campus de idiomas, né? É, ciências humanas Ciências humanas É, aqui é a entrada Aqui é o curso de 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 As maquininhas, chocolate, refrigerante. Aqui é um Starbucks, que está fechado. Ali, ó. Deve ser a entrada, né? Aqui é um café. A entrada deve ser para o outro lado. As mesinhas. Se não quiser trazer comida, dá para comprar algumas coisinhas aqui. Aqui tem refeições mesmo. Comida. Saladinha. Surados. Legal. Bacana, né? Pega ali e depois paga ali, né, Tati? É. Olha aí, os cornflakes, ó. E depois a gente come. Bom, é isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí